Recebi o convite para participar do trabalho na justiça eleitoral na eleição de presidente, para realizar as transições das mídias. Logo eu fiquei bem, como é que se faz a transmissão? Achei que era uma coisa mais difícil, mas aí eu recebi o treinamento e assim foi muito fácil. No dia da eleição acontece a votação, o normal, e aí a urna vai computando os votos. Ao final a gente retira como se fosse um cartão de memória, e claro que é agendada toda a computação de votos. Então sempre as pessoas chamam, tem como ter fraude nas eleições? Não tem, porque a urna não tem acesso à internet.